Olá, estamos de volta aqui para mais notícia dos famosos para vocês, mas eu peço um favor para vocês que deixem o seu like, seu joinha aqui no início desse vídeo e assistam esse vídeo até o final, assim você fica informado com todas as notícias. Sem enrolações, vamos para a primeira notícia do dia. O ator Juliano Cazarré usou suas redes sociais para defender valores familiares falando sobre a importância da figura masculina na vida dos filhos. Abre aspas, a masculinidade é uma construção social, só que não, prover e proteger a masculinidade faz do mundo um lugar mais seguro. PS1, quem tem um pai legal sabe, PS2, esse gorila é mais cavaleiro do que muito homem por aí, dorme com esse barulho, escreveu ele no Instagram ao postar um vídeo. O vídeo mostra uma família de gorilas, o macho vai na frente, para no meio da estrada e espera a fêmea e os filhotes atravessarem para não então completar a travessia e seguir o grupo. Mas usuários não gostaram da declaração do ator global e criticaram por defender a masculinidade, dizendo que ela é quem faz o homem matar sua esposa. Abre aspas, essa ideia de homem centro da família, como você quer mostrar com o vídeo, é o que leva eles a acreditarem que são donos de suas mulheres, inclusive matando-as, quando achar necessário. De novo, não somos animais irracionais. Fecha aspas, criticou uma usuária. Tazaré respondeu dizendo, abre aspas, quando qualquer coisa é motivo para a pessoa descarregar seu discurso ideológico, parabéns, a lavagem cerebral que você sofreu foi completada com sucesso. Fecha aspas. Outra mulher ironizou, abre aspas, promover e proteger é natural, por isso não temos nenhuma criança sem pai nesse mundo, né? Só que não. Fecha aspas. O ator respondeu, é natural, mas a sociedade vem deprutando valores, atacando a família e a masculinidade há tempos. O resultado é esse bando de homem bó que você se refere. Fecha aspas. Mais uma internauta ganhou resposta do ator. Ela questionava o fato de, no Brasil, 55% dos lares serem formados por mulher e seus filhos, sem a presença de um homem provedor. Abre aspas. Isso sem contar o fato de que é muito prejudicial para os meninos crescerem uma figura masculina. Mães solteiras são heroínas, mas dificilmente saberão transmitir os valores da masculinidade. Fecha aspas. Respondeu Kassahé. Esta foi a notícia do ator global Juliano Kassahé. Se você gosta desse ator, deixa aqui nos comentários uma nota de 0 a 10 para ele. E agora vamos para uma notícia muito triste que vem abalando o mundo dos famosos. Paul Robrock, um lendário ator vencedor do Emmy e do Tony, morreu em 23 de janeiro em sua casa na Califórnia, disse sua filha Victoria, a CNN, na terça-feira. Ele tinha 95 anos. Paul Robrock interpretou o ator icônico Mark Tyone em show solo por mais de seis décadas, ganhando um Tony Howard de melhor ator em 96, por seu papel em Mark Tyone Tonig, que ele também dirigiu. Apresentou o show por todo o país e da Europa, tornando-se sinônimo de famoso humorista, nascido em Carverland, filho de mãe artista de Valdelaide e pai vendedor de sapatos. Paul Robrock e seus irmãos foram criados por seus avós em Southbrook, Massachusetts. Enviado para um internato, ainda jovem e posteriormente para a escola militar, ele encontrou consolo nos trajes e nos personagens que retratou no clube de teatro. Robrock teve a ideia de fazer o show de Tar-Walk, depois de retratar o ator como parte de um projeto de honra como o grande drama na Dyson University, em Granville, Ohio. Enquanto servia no exército durante a Segunda Guerra Mundial, ele atuou em produções de teatro armador, incluindo Madame Pressions, enquanto trabalhava em North Flanger. Foi lá que conheceu sua primeira esposa, a atriz Ruby Johnson, com quem se casou. Em 1945, de volta a casa, Robrock conseguiu uma atuação constante na novela diurta de O'Brock Day e continuou a realizar seu show em Taiwan. Ed Sullivan depois assistiu a uma apresentação dele e convidou Robrock para aparecer em seu programa de variedades em 1956. A carreira de Robrock no palco e na tela foi prodigiosa. Ele fez sua estreia na Broadway em 1961, em Você Conhece a Via Láctea. E o Greenway Way se tornaria um lar familiar para ele, já que apareceu em várias produções ao longo dos anos. Ele inovou na telinha com um filme para televisão em 1972, no qual interpretou um pai divorciado que assume como homem gay. Robrock apareceu em várias outras produções na TV, incluindo a minissérie na NBC, Lincoln, que lhe rendeu um Emmy, em 1976. Em 2008, sua indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante por seu papel como viúvo aposentado, fez de Robrock então, com 82 anos, o intérprete mais velho a ser indicado nessa categoria na época. Mas foi em Taiwan a quem Robrock voltou uma e outra vez. Abre aspas, eu sou um ator e isso é tudo que eu sempre fui, disse Robrock ao San Luis Obispo, em tribune e em 2016. Que Deus conforte os corações dos familiares e que ele possa descansar em paz. Obrigado por assistir o vídeo até o final, ficamos por aqui e até a próxima notícia. Tchau, tchau.